Fala pessoal, eu gravei na semana passada um conteúdo apresentando carros na faixa dos 30 mil reais com câmbio automático que eu teria na minha garagem, um vídeo que ficou longo, até achei que não fosse dar tanta repercussão mas pra minha grata surpresa, foi legal o vídeo, o pessoal comentou, vocês comentaram disseram que muitos de vocês disseram que assistiram até o final, inclusive pediram pra que eu fizesse com outras faixas de preço então vamos lá, vamos subir mais 10 mil reais e ficar agora na faixa dos 40 mil reais também com câmbio automático mas antes de passar um recado rapidinho aqui sobre o clube de membros do canal aqui do Caçador de Carros você que gosta desse conteúdo, me ajude a manter este canal, seja membro, a partir de 5 reais 5 reais por mês você já ajuda a manter aqui o canal e recebe com antecedência os vídeos de venda os vídeos de anúncio que eu faço mas olha, a brincadeira começa a ficar interessante a partir de 20 reais pacote de 20 reais você tem acesso ao meu treinamento de avaliação de carros usados olha só que legal, hein? olha só que legal, por 20 reais você vai aprender a avaliar carros usados com as várias videoaulas que eu tenho e também estou disponibilizando vídeos técnicos do meu xará Felipe Hoffman vídeos, olha, conteúdo que só quem faz faculdade de engenharia aprende o Hoffman está compartilhando também aqui para os membros do canal legal? então vamos lá estou aqui com o site da WebMotors aberta, né? deixa eu diminuir aqui o meu rosto colocar aqui do ladinho e bora lá então eu estou aqui com uma página em branco cliquei aqui no WebMotors vamos tirar aqui minha cidade de Guarulhos vamos colocar aqui a faixa de... vamos com o primeiro ano, né? vamos considerar aí carros com no máximo 20 anos então 2004 para frente se é de 40, vamos pôr 2.500 para baixo dá 37.500 2.500 para cima 42.500 vai ficar aí nessa faixa média de 40.000 vamos considerar aqui câmbio automático e câmbio CVT qualquer tipo de combustível qualquer tipo de blindagem não tirar blindagem parecer só os não blindados qualquer tipo de carroceria e apenas anúncios com foto é isso aí nossa 1.856 carros tem bastante coisa, né? vamos começar então aqui pelo... pela Chevrolet aparece aqui bom vão repetir alguns modelos que tinham lá na faixa dos 30 vão repetir aqui na de 40 normal, né? e aí eu vou pulando, né? já falei, vou pulando por exemplo Agile é automatizado risca da lista não era nem para estar aqui Astra já falei no vídeo passado teria por 30? teria por 40 como é que tem Astra? de 40 mil reais é muito caro, né? vamos ver quem está pedindo 40 mil reais num Astra? 2011 automático vermelhinho olha aqui que jóia, hein? vamos ver a FIP 34 tá vendo? então o último ano do Astra é 2011 a FIP é 34 e quase 35 né? então tudo bem um excepcional aí o cara vai pedir 40 será que vende? pô o vermelhinho é show de bola, né? olha lá a câmera automática mas enfim 40 mil para um Astra teria, né? se eu tenho um na garagem é que é muita grana para um Astra acho que tem coisas melhores aí por 40, né? um pouquinho mais avançadas vamos lá captiva? não já disse no vídeo passado que não teria nenhuma captiva porque o câmbio é problemático Cobalt? teria acho o carro feio sempre achei feio pelo menos nessa primeira nesse primeiro desenho né? depois ele teve o facelift que ficou mais bonitinho né? com 40 mil acho que não dá para pegar o vamos pôr aqui ano mais novo opa vou abaixar aqui meu rosto ano mais novo ó não dá então ano mais novo na faixa dos 40 vai ser ainda com o desenho antigo tá? eu teria por ser um carro prático, né? um carro manutenção muito simples câmbio de seis marchas teria né? mas é feio é feio mas é bom é cruze pô claro que teria né? um LT automático mas será que dá meu? 40 mil reais? não tá errado né? vamos ver aqui o vamos pegar aqui pelo mais relevante vamos pegar um 2012 que é o primeiro ano a FIP é né? 51 esquece não era para o Cruze estar aqui nessa lista não, não dá para pegar com 40 mil reais não os que estão anunciados por 40 não devem estar legais não devem estar legais Malibu caramba será que eu teria um Malibu? eu acho que não eu gosto eu acho um carro bem legal ele é bem confortável bem bonitão o perfil dele eu acho bonito essa queda aqui da traseira o desenho aqui da janela puxa é o tipo de carro que eu gosto né? o desenho sou muito fã assim do desenho da lanterna né? para quem tem toque olha essa lanterna aqui meio estranha assim né? pô tem coisa errada parece que sabe quando bate a traseira você bate a tampa traseira e aí você vai lá e coloca a tampa de um ano diferente do seu que aí de repente o desenho da lanterna era outro e aí não casa né? parece isso mas por que eu não teria? porque é um carro que vendeu muito pouco né? muito pouco muito pouco acho que eu não teria não o carro é bom mas eu não teria só se tivesse num precinho bem camarada por acaso eu cliquei sem querer em alguma coisa cliquei aqui no car delivre sem querer malibu ômega já disse no no passado no de 30 que eu teria então teria aqui no de 40 onyx é não deve ter onyx de 40 mil né? não deve ter onyx começa ali em 2013 né? mudando no 14 igual esse aqui 45 esse aqui é um LT é se a FIP é 45 e 100 mas ó no Brasil inteiro só tem dois né? um onyx um onyx bom automático vai vender na FIP vamos riscar não não deveria aparecer aqui um bom onyx na faixa dos 40 prisma é mesma coisa mesma coisa sonic eu disse que teria um sonic de 30 então teria um sonic de 40 spin teria vectra teria com certeza aqui já seria o vectra C né? ó um elite com aquele motorzão 2.4 que mais bebe do que anda nossa a FIP é 25 para vamos pensar num mais novo que é 2010 bom 2010 2010 41 pronto fechou ó um um vectra elite 2010 né? teria fácil esse aqui já é o motor 2.0 de 140 cavalos né? legal e o GT também né? um GTX né? que é o hatch e Zafira mesma coisa beleza vamos lá para Fiat será que tem Fiat de 40 mil reais automático de verdade? Cinquecento Cinquecento tem né? 2012 2013 Sport Air será que tem por 40 mil automatizado manual não tem esquece automatizado por 40 mil Bravo Fremont teria um Fremont ano mais novo é o 14 que aí já tem seis marchas a FIPE é 58 né? não também tem coisa errada né? a de 2012 também tem esquece Fremont não era para estar aqui Gansiena ideia linha Mobia Mobi Palio ponto Siena esquece nada 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 de Fiat vamos para Ford EcoSport de 40 EcoSport de 40 será que é da antiga ainda? ou já é da nova aqui? uma XNT 2012 é exatamente 40 então tá essa aqui daria para ter como eu disse no vídeo passado não é o não é o tipo de carro favorito se fosse um vermelhinho eu teria agora desses aqui não dá né? isso aqui vocês estão ligados né? PowerShift o PowerShift é uma incógnita né? porque toda panela tem sua tampa ou seja sempre vai ter um comprador né? mas tudo tem seu preço tem que ter o preço é teria que ser um preço muito convidativo e olha lá eu já anunciei um Fiesta Sedan com PowerShift e o carro estava muito bom porque era de um cliente manutenção todo em dia já era dos últimos modelos então digamos que já tinha passado por algumas melhorias no câmbio e era barato por tudo que entregava ele era barato eu até cogitei viu? tem que ser assim tem que ser uma oportunidade mas no geral eu fugiria Edge não esse Edge não dá né? ainda mais uma Edge de 40 mil reais Escape Fiesta PowerShift Fox PowerShift Fox deve não deve ter ainda de 40 mil deve ter o aqui ó um GLX 2013 automático vamos ver a FIP dele é isso aí ó 38,900 é dentro da faixa teria esse aqui eu teria tá? ver se dá pra ter na minha opinião Ford Fusion só se der pra pegar o 2.5 deixa eu ver aqui 42,900 tá dentro beleza teria esse 2.5 dá pra encarar que aí o câmbio de 6 marchas é um bom carro ele é muito baixo né? mas até aí o que eu tenho aqui na garagem também é o Asile sempre achei muito bonito o Ford Fusion deixa eu colocar minha carinha mais embaixo confortável completasso espaçoso né? esse de 6 marchas dá pra encarar o 2.3 eu não encararia que é o anterior a esse e o V6 será que dá pra pegar um V6? vamos ver um V6ão vamos ver a tabela do V6ão 47 aí já fica mais caro né? um V6 2010 39 até dá pra pegar um V6 2010 agora eu quero ver você conseguir encontrar um bom V6 viu? eita vai ser difícil mas tá aí tá dentro teria eu teria na minha garagem sim tá? vamos lá pro próximo que é Ford K Ford K por 40 mil reais não vai ter não esquece não tem K automático por 40 mil vamos clicar aqui pra ver ó tem coisa errada é um ponto zero manual a pessoa cadastrou errado não vai ter Mondeu eu disse no vídeo passado lá que eu teria um Mondeu de 30 mil agora de 40 mil ó a FIPE é 30 por que eu vou pagar 10 mil acima da FIPE num carro que a gente sabe que é micado por 30 eu teria por 40 não bom Ford foram todos né o último aqui foi o Mondeu então vamos voltar aqui agora pra Honda teria qualquer um né essas marcas japonesas ó teria Acorde teria City teria Civic teria CRV teria Fit qualquer um desses carros aqui que aparecessem numa boa condição num bom estado de conservação né não tem como dizer não né são carros muito bons carros duráveis com mecânica simples dá até pra passar batido aí qualquer um desses rondas aí posso não ser muito fã por exemplo do Fit né aliás no vídeo de 30 eu falei que não teria o Fit porque só ia dar pra pegar os os antiguinhos lá né 40 mil já dá pra pegar a segunda geração câmbio de 5 marchas é difícil demais conseguir um Fit mas é isso aí se aparecer um Fit bom de 40 mil reais automático da segunda geração eu teria né minha esposa ia adorar sai fora Fiat já fomos é Hyundai agora temos de Hyundai aqui na faixa dos 40 a Zira de 40 teria HB20 teria bom HB20 de 40 só vai ser com câmbio de 4 marchas né não vai dar pra pegar o de 6 marchas vamos pôr aqui ano mais novo só que é 2015 que é o câmbio de 4 tudo bem não é o câmbio mais eficiente mas 40 conto 40 conto é isso aí teria HB20 HB20S HB20X né também são carros muito robustos né motor com corrente de comando tranquilaço I30 pô tô com um I30 aqui na garagem né um I30 CW né que eu tô até pensando se eu fico ou não fico com ele então tá respondido né ficaria com um I30 de 40 mil teria teria em boas condições e tudo mais teria Santa Fé Santa Fé será que eu teria um Santa Fé né dá pra pegar o 3.5 50 mil 3.5 né 2011 é o 3.5 2010 é o 2.7 esse 2.7 é o mesmo motor do Tucson mas aqui ele tem variação de fase por isso que ele é um pouco mais potente no Tucson ele tem lá 170 180 cavalos aqui ele tem 200 tá ah eu não sei se eu teria é um bom carro mas também não faz muito meu estilo não não faz muito meu estilo só se fosse uma oportunidade o carro é bom quem sabe quando aparecer na faixa quando eu fizer o vídeo na semana que vem na faixa dos 50 que aí o 3.5 aí quem sabe é Santa Fé e o Tucson uma coisa que eu falei eu não sou muito fã né desse tipo de carro o carro é bom tem que deixar isso bem claro o carro é bom você quer Tucson compra Tucson de 40 de 30 de 50 mas não é o tipo de carro que eu né como eu tô falando que são carros pra atender a minha necessidade os meus gostos né vamos lá Mitsubishi temos de Mitsubishi AirTrak já disse que não Grands não L200 de 40 mil reais nossa só vai aparecer carro picape cansada Lancer de 40 mil reais teria Lancer de 40 mil reais vamos ver já tá até aqui é um 2014 vamos ver só pra ter uma noção não 1454 a FIC tem que ser mais antigo 2000 Lancer vamos lá aparecer só ah só aparece em 2 não dá Lancer de 40 mil não dá não tem não tem não tem o que aparecer de 40 vai tá meio baleado né Outlander dá pra pegar um V6 2008 3.0 opa tá aqui ó Outlander 39.600 a FIPE 2008 com motorzão 3.0 tração nas 4 rodas teria carro bom carro forte robusto caro de se manter né mecânica Mitsubishi sempre é caro mas teria viu também não faz muito meu estilo né mas se é pra ter um SUV vamos ser feliz aí com o motorzão forte aqui são 240 cavalos se não me falha a memória teria pronto tá o 2.0 aqui do Outlander não gastar 40 mil reais no Outlander 2.0 não é pedir pra sofrer né além de comprar SUV ainda um SUV fraco pagero full nossa pagero full de 40 mil é aquelas antigas não não tem só apareceu essa de trilha não dá não dá pagero full muito cara né 40 mil já vai tá mais pra lá do que pra cá pagero esporte 3.5 vale mais né esquece 2008 vale mais não dá não dá não dá TR4 aqui ó um 2010 vamos ver se é mais ou menos isso 5 e não 2010 não tem que ser mais antigo vamos ver aqui TR4 2010 é com essa frente 2009 é com a frente intermediária lá né essa daqui eu até acho bonitinho 43.900 né teria que ser um 2008 2009 né também não faz muito meu estilo né mas é um jipim será que eu teria será que eu teria será que eu teria será que eu teria minha esposa com certeza sim eu não sei Renault Renault o que temos de Renault com 40 mil reais Duster que tristeza né que tristeza Fluence sim teria Brancenic não Logan e Sandero cambia L4 bom eu lembro que na na de 30 eu falei que só teria o Fluence né eu vou seguir na mesma aqui Renault de 40 mil reais só teria o Fluence Toyota Toyota de 40 mil reais também a mesma coisa que eu falei do Honda vai servir aqui né Camry teria claro Corolla Fielder RAV4 todos eles deixa eu ver o que daria para pegar de RAV4 o problema é de Toyota e Honda que a gente já sabe né acabam sendo muito caros e aí vão ser veículos muito antigos né olha aqui ó RAV4 2005 2007 né né é legal que tem tração 4x4 né tal teria teria mas quero ver quero ver quero ver aparecer uma dessa em bom estado viu um RAV4 em bom estado muito difícil então assim enfim Toyota teria todos Volkswagen será que já dá para pegar um Bora ou Golf de 6 marchas que não deu para pegar no vídeo de 30 mil vamos ver Bora é exatamente aqui ó 2011 11 com câmbio de 6 marchas está aqui 39,900 exatamente aí na faixa dos 40 legal teria teria sim eu não acho muito bonito esse desenho prefiro o desenho do anterior sou muito fã desse farol essa esticadinha aqui para que essa esticadinha também não sou fã dessa lanterna aqui para que esses negocinhos redondinhos aqui mas enfim era a moda da época né teria apesar de achar o anterior lá mais bonitinho só que o anterior você tem câmbio de 4 e é um câmbio que segundo o meu mecânico de câmbio automático ele é mais problemático Bora CrossFox é automatizado Fox é automatizado Gol não vai ter só automatizado Golf mesma coisa do Bora né vamos ver que ano que dá para pegar aqui aqui um 2011 Black Edition 2.0 2.0 Tipo Tronic 47 olha como ele é mais caro que o Bora né nem era para estar aqui né esse aqui está pedindo 38 né então assim não dá para pegar Golf 6 marchas por 40 mil o Bora dá o Golf não New Beetle o que eu vou fazer com o New Beetle apesar de achar legal mas o que eu vou fazer com o New Beetle não teria não não atenderia a minha necessidade Passat não teria muito complexo qual Passat que dá para pegar com 40 os turbos nossa piorou mano o carrão acho muito legal muito legal bonito espaço vamos ver o que esse cara fala aqui apenas 73 mil rodados totalmente original versão Rara Highline que vinha com o banco do Passat CC com massagem aquecedor quanta coisa para quebrar aquecedor memória xenon roda exclusiva câmbio automático de 6 marchas não é o DSG com troca de óleo recém feita não é o DSG nesse aqui tem certeza é 2007 né eu não lembro tudo de cabeça né pessoal olha que essas propagandas de batch enchem o saco esse cara vai no negócio de batch é muita propaganda né 2007 nem aparece o Highline aqui só aparece o Comfortline mas a 2.0 FSI tudo vamos ver câmbio é isso mesmo automático de 6 marchas aque 250 beleza uma coisa a menos para se preocupar mas é o motor TSI com injeção direta com o turbo dá para encarar um carro desse 2007 com esse motorzão complexo eu acho que não encararia e ó a FIP é 32 é barato demais né aí eu não encararia deixa para lá deixa para lá Passat tem que ser mais novo esses carros turbos aí não dá para encarar assim muito antigo não Polo Polo Sedan Space Cross Space Force tudo automatizado Tiguan Tiguan mesma coisa do Passat Tiguan de 40 mil imagina como é que vai estar Touareg ah não ah não ai 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 tem que ser milionário para manter esses carros aqui Touareg é igual o Cayenne né mano igual o Porsche Cayenne Up Voyage pronto acabou só eu acho que só se resumiu aqui ao Bora eu pulei o Jetta pulei o Jetta Jetta de 40 mil vai ser o 2.5 né isso aí tem também aqui um 2012 Comfortline qual é o final 54 54 só daria para considerar o 5 cilindros um 2010 é isso aí um 2010 só se tivesse muito bom com histórico de manutenção né o que eu acho difícil vamos seguir aqui né agora para as outras marcas né eu quando eu eu clico num negócio e vai em outro vamos lá Webmotors vamos lá estou gravando aqui você tem que colaborar tem que ser mais rápido Audi de 40 mil nenhum BMW de 40 mil nenhum carro ou a Sherry nenhum Chrysler nenhum o que dá para pegar de carro é o PT Cruiser né é de novo não é uma coisa que apareceu Caravan Grand Caravan PT Cruiser eu falei que PT Cruiser talvez mas eu acho que é o tipo de carro que se eu comprar eu vou me arrepender em uma semana Citroën vamos lá de novo para os Citroën que dá para pegar de Citroën com 40 mil reais Citroën E-Cross C3 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 C4 C4 Grand Picasso C4 Lounge C4 Picasso C5 e Grand C4 vamos resumir aqui do seguinte o 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 ele é menos problemático ele tem um outro conversor de torque ele tem uma eletrônica diferente e ele chama AT8 porque cada uma das marchas ela tem ela ela como é que fala ela desliga ela tem como desconectar do conversor de torque desacoplar o conversor de torque o conversor de torque é isso tá então aí é como se tivesse a primeira marcha e uma primeira desacopla o conversor segunda desacopla o conversor terceira desacopla o conversor quarta desacopla o conversor então são oito são oito marchas não não são oito marchas mas é é por isso que chama AT8 tá ele é um pouquinho melhor por causa disso então eu teria só aqui nele e apareceu aqui um C4 lounge de 40 mil vamos ver um 2.0 teria vamos ver se é isso mesmo vamos ver se o preço é isso 47 né 47 um 2015 vamos ver um 2014 43 ó dá pra pegar um C4 lounge por 40 mil reais e o C4 lounge todos tem câmbio de seis marchas tá todos então beleza um 2014 2.0 dá pra pegar dá pra negociar o THP não pelos mesmos motivos que eu falei agora há pouco aí do Passat eu não encararia tá beleza Citroen é isso vamos para a próxima marca que é comenta aí se você está assistindo aqui neste momento vamos lá DOGE só vai aparecer o JORNEY JORNEY de 40 mil não teria o JORNEY olha eu acho o JORNEY muito legal mas me assusta quando eu vejo quando eu quando eu já os que eu tive oportunidade de avaliar e eu vi ali as notas fiscais de serviços né de peças me assusta então assim acho que eu não teria não FIAT já foi Ford Honda Hyundai JAC JIP JIP automático de 40 mil só esses três aqui não teria nenhum deles não teria nenhum deles vamos demora Kia bom esse picantinho aqui eu acho mais bonitinho do que o outro lá né o de 30 mil que era aquele redondinho lá disse que não ficaria não pegaria não esse aqui ó FIPE 47 de um 2015 vamos ver um mais antiguinho é 14 1443 pronto já começa a ficar aqui um 13 39600 então um 13 um 14 desse aqui que é bonitinho até dá pra encarar né mecânica de HB20 né o motor 3 cilindros 1.0 com corrente de comando câmbio de 4 marchas tá não é nenhuma maravilha suspensão suspensão dura né firme não é o tipo de suspensão que eu gosto mas sei lá carrinho urbano dá pra encarar Karen's será que eu teria Karen's acho que já foi o tempo de Karen's viu se eu precisasse de uns 7 lugares e aparecesse um bom Karen's eu até consideraria viu o Karen's vale dizer que o motor do Karen's é o 2.0 da família do não é do família do do Tucson né deixa eu ver uma coisa aqui opinião do dono Karen's deixa eu ver se eu me lembro qual que é o ficha técnica 2009 ele é o motor da família teta concorrente é isso mesmo o motor da família teta que é o mesmo que tem mesmo da família do 2.4 de Sonata de Santa Fé e que também teve aqui por exemplo no Coupe no em Elantra que apesar de não tá aparecendo aqui ó X35 você sabia dessa? pois é então é um motor um pouquinho mais avançado né teria vai pra resumir teria o câmbio é de 4 marchas mas teria se eu precisasse de um carro de 7 lugares mas gente não Cerato né pulei o Cerato quando que o Cerato teve câmbio de 6 marchas já esqueci eu sempre esqueço Cerato ganha câmbio de 6 marchas eu sempre tenho que pegar minha colinha aqui foi Cerato 2011 ganha câmbio de 6 marchas legal então aqui ó esses aqui ó 12 pronto 41 mil câmbio de 6 marchas teria e é bonito o carro né teria teria beleza teria aqui é motos carros bons né canto Sorento Sorento mesma coisa que eu falei de de Santa Fé tá não é o meu estilo de carro Sportage mesma coisa que eu falei do Tuxo Soul 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 verdinho um Soul vermelhinho não sei acho que não eu acho muito caro pelo carro vamos lá Kia Kia depois da Kia nós temos vai Jack Jeep Kia Land Rover Mercedes Mitsubishi Nissan qualquer um teria qualquer um tá Sentra Grand Livina Livina Sentra Tida X Trail e Pathfinder Sim Pathfinder o que eu vou fazer com o Pathfinder carro gigante acho que não o X-Trail o X-Trail ele utiliza aqui vai ser o X-Trail de o 2.0 é a mecânica do Sentra 2.0 câmbio CVT com tração integral tração 4x4 eu acho eu acho um carro muito legal eu já cheguei a avaliar alguns desses aqui no passado hoje eu acho muito difícil conseguir em bom estado então aqui 2 aqui 2009 vamos ver a FIP 42 então tá dentro da faixa dos 40 teria difícil é parecer um que valha a pena tá e depois do Nissan nós vamos pra Peugeot no vídeo passado eu comentei que o C4 Picasso eu teria se fosse o AT8 mas o 208 também é AT8 os 308 com 4 marchas também é AT8 eu sei é que assim o C4 Picasso só tem com 4 marchas naquela geração só os mais caros lá que tiveram com 6 marchas que é o com THP então assim só tem 4 marchas se só tem 4 marchas eu vou optar pelo melhor 4 marchas que é o AT8 o 308 teve com 6 marchas então eu vou optar por aquele que teve 6 marchas mesma coisa do 408 então eu teria 308 teria 408 será ruim de mercado 408 mas teria se aparecesse um bom 2.0 não teria o THP teria o 2.0 com o câmbio de 6 marchas 308 não teria puxa vida não dá pra encarar não aqui só vai ser THP eu não encaro eu não encaro manutenção caríssima o 208 nessa faixa de preço só vai ter com o câmbio de 4 marchas vai ser o AT8 teria teria vamos ver aqui um 2015 vamos ver se é isso mesmo vamos ver se está dentro mesma coisa que eu falei do HB20 vai aqui 46 tem que ser mais antigo né 2015 não dá não 14 43 ó é isso aí um 13 um 14 tá teria tá bom tá acabando tá acabando já tem aí quase 40 minutos de vídeo Colombo de novo Colombo de novo o luzinho está acesa aqui do microfone já pensou se estou falando e não está mais pegando meu áudio Peugeot então foi Porsche nossa o que aparece de Porsche de 40 mil tenho até medo de clicar Smart Sangyong Subaru vão aparecer aqui uns Forster que eu teria 40 mil reais aqui uns Forster 2011 teria empresa teria Outback teria teria eu sei que eu estaria fazendo uma compra arriscada eu sei que eu ia não dá vai esquece ainda bem deixa pra lista de 50 mil mas o Forster e o empresa de 40 mil eu teria tá é câmbio de 4 marchas aliás sim é nessa faixa de preço é o câmbio de 4 marchas são gerações com câmbio de 4 marchas motor 2.0 teria principalmente o Forster tá DSVs é dos que eu acho mais bonitos tá ó 2010 não teria 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 e a minha esposa também uma vez eu mostrei pra ela um Forster perguntei e aí você teria esse carro e ela gostou Suzuki está acabando acho que vai acabar em Suzuki mesmo tá é Gran Vitara e SX4 teria já disse no de 30 vou repetir aqui no de 40 teria tá mas assim o Gran Vitara de 40 vão ser os primeiros lá vão ser os primeiros por exemplo esse aqui está anunciado há um tempão tá até na minha lista de favoritos esse porque é vermelhinho adoro o carro vermelho tá mas tá com 240 mil reais 240 mil quilômetros né difícil o cara vender essa aqui e a FIP é 45 ele pede 41 né dá pra encarar um jipinho desse aqui por 40 mil reais com 240 mil quilômetros complicado né complicado então assim teria um Gran Vitara de 40 mil reais vamos falar a verdade não teria porque 40 mil reais vai ser ou muito antigo ou muito rodado tá Gran Vitara tem que ser um pouco mais caro que isso SX4 já disse que sim e é isso vamos encerrar por aqui porque agora os próximos as marcas aqui eu já falei que vai ser Toyota e Volkswagen só pra conferir se é isso mesmo aqui aqui ó Suzuki Toyota Volkswagen e Volvo mas não precisa falar nada de Volvo né beleza é isso aí comenta aí mais uma vez se você ficou até o final se gostou dos carros que eu disse que teria quais você teria na sua garagem e vamos aguardar aí a próxima semana com a lista aí dos carros de 50 mil reais espero que tenha gostado grande abraço e até a próxima